O Prisma é uma nova aplicação disponível para iOS e Android, que lhe permite estilizar as fotografias de uma forma incrível. Veja neste exemplo alguns filtros e a possibilidade de aplicá-los a uma fotografia que pode obter na hora ou carregar na sua memória do seu smartphone. Pode ver aqui alguns exemplos e algumas referenciações importantes. No Instagram podemos ver alguns exemplos inspiradores. Veja aqui alguns deles com estes filtros enviados pelos utilizadores e a interação que tem nesta rede social. Por isso é uma excelente forma de estilizar fotografias, atrair mais interação nas redes sociais de uma forma muito simples e divertida. Temos então aqui a interface da aplicação Prisma. Eu vou começar pelo primeiro efeito. Este filtro está com 100% de aplicação, mas se tocarem com o dedo e fizerem slide para a esquerda, retira o filtro. Se eu voltar a tocar, eu posso escolher a percentagem do efeito que eu quero. Portanto, posso rodar ou deslizar para a direita ou para a esquerda, ficando com o efeito mais ou menos intenso. Bem, mas na verdade normalmente fica bem com o efeito totalmente aplicado, mas poderá haver alguma situação em que meio efeito fique melhor. Depois basta tocar no próximo efeito para ver a sua aplicação. Eu neste caso já fui carregando nos vários efeitos, portanto antes de fazer gravação tive aqui há algum tempo a aplicar os efeitos para ficar em memória, porque na verdade demora um bocadinho a aplicar o efeito. Nada de especial, mas se quiser experimentar todos demoram um bocadinho. E por isso eu estou a experimentar aqui os vários efeitos para ver as potencialidades. Há aqui alguns muito interessantes que eu gosto particularmente. Este é um deles. Gosto muito deste efeito. Embora nesta fotografia eu pareça que tenha o bigode, mas experimento este efeito. O Dreams fica muito bem nas fotografias normalmente. Depois temos aqui o outro. Aqui este de Palmolive. Depois tem aqui este muito engraçado de Mondrian. Também fica muito interessante. Este Paper Art e algumas fotografias fica muito engraçado. Nesta também fica engraçado. Depois temos aqui o Holland. Também fica bonito. Composition. Também gosto muito deste. Este Composition até o utilizei recentemente. Enfim, há aqui muitos, muitos efeitos. Muito interessantes de explorar. Aqui muda as cores. Aqui fica num outro formato engraçado. Mosaico. Aqui tipo desenhado. E este chama-se Illegal Beauty. Eu também gosto deste. Este também é interessante. Vamos aqui Urban. Tóquio. Curly Hair. Este também é interessante. Também gosto. Fica parecido com o desenho. Este Wave também é muito interessante. Em fotos numa praia, por exemplo, fica muito bem. Porque ele adiciona a ondulação. O último efeito. De propósito, eu não o carreguei. Para verem que ao carregar vai demorar um bocadinho. Precisamente. Estão a ver? Está a carregar. Demora um bocadinho. Pode demorar uns, se calhar, 20, 30 segundos. Por isso, se quiser experimentar todos, enfim, tem que esperar um bocadinho. Por isso é que eu já estou a gravar este vídeo para ver todos os efeitos. Facilita, se calhar, a sua escolha. Já disse aqueles que eu gosto mais. Claro que, se calhar, no seu caso, gosta mais de outros. É normal. Mas já fica com a ideia das possibilidades. Às vezes, toco num, depois volto a este e ele é mais rápido. Estão a ver? Pronto. E já fez. Depois, o primeiro ícone permite guardar localmente o fecheiro. Para partilhar em qualquer rede social. Depois temos o ícone do Instagram para partilhar no Instagram. Do Facebook. E depois para partilhar noutras redes sociais. Por isso, é isto. É muito simples de utilizar. É a aplicação mais interessante que existe para estilizar as fotos. E se for às definições. Pode ainda guardar as fotos originais. Pode guardar automaticamente os filtros. À medida que vai tocando no filtro, ele está a guardar o fecheiro. Portanto, pode ser interessante. Watermark, se deixar ativo, aparece Prisma na fotografia. Se desativar, não aparece Prisma. Portanto, é uma aplicação gratuita. Por isso, é muito interessante utilizar esta aplicação. Seja para carregar fotos aqui no canto inferior direito. Ou tirar fotografia com a câmera frontal ou traseira. E poder partilhar nas redes sociais.